Todos os homens Moça bonita, só de boca fechada Menina feia, um travesseiro na cara Dona de casa, só é bom no café da manhã Então eu digo Santa, santa Só a minha mãe, e olhe lá É canja, canja O resto põe na sopa pra temperar Dama da noite, não dá pra confiar Cinderela, quero um sapatão pra calçar Noiva neurótica, sonha com o novo galão Amiga do peito, fala Mal pelas costas Namorada sempre dá a mesma resposta Foi se o tempo em que nua eu vira pagão Então eu digo Santa, santa Só a minha mãe, e olhe lá É canja, canja O resto põe na sopa pra temperar Bão, 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 bão Bão, bão, bão Então eu digo Santa, santa Só a minha mãe, e olhe lá É canja, canja O resto põe na sopa pra temperar Bão, bão, bão 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 Tchau.